Oi gente, tudo bem com vocês? Se o mercado é quase sempre eficiente, por que a relação preço-valor patrimonial de um FII de tijolo é furada? Como eu já disse várias vezes aqui e também lá no meu Instagram, o seu nome segue é arroba fab.roder Eu posto conteúdos diários por lá. E essa pergunta quem me mandou lá no Instagram foi o Wagner Callas. É uma boa pergunta essa que você fez, vamos quebrar ela aqui. Se o mercado é quase sempre eficiente, beleza, ou seja, né, pra quem não sabe o que é um mercado eficiente, a grande maioria dos estudos acadêmicos, desde a década de 50, mostram pra gente que sim, o mercado é bastante eficiente na maior parte do tempo. Ou seja, o valor de mercado, ele tá sempre muito próximo do valor justo, ao ponto que você não consegue encontrar nenhum tipo de discrepância. Ou seja, a empresa não vale mais do que o valor teórico dela em quase nenhum momento e também não vale menos do que o valor teórico dela em quase nenhum momento. Aí você pode estar me falando assim, ah, Fábio, então por que vale a pena investir em ações? E isso é uma crítica que eu faço também, porque as pessoas acham que ser value investor é sempre comprar uma ação que tá abaixo do seu suposto valor justo e vender essa ação quando ela passa pra cima do seu valor justo. Ou a empresa tá muito acima do valor justo, você monta uma posição vendida e depois recompra ela quando ela chegar perto do seu valor justo. Na verdade, isso é um trade, tá? Você tá tentando dentro dessa dinâmica, se é que isso é possível, arbitrar a diferença de preço e valor. Quando a gente fala em buy and hold, nosso objetivo não é ganhar com esse tipo de arbitragem, é você ganhar com o tempo, com o carrego, com o fator exponencial nos investimentos que são os juros compostos, que acontecem também nas ações. Então no buy and hold, e o buy and hold que eu ensino aqui pra vocês, basicamente é isso, você comprar a ação e ganhar com o carrego. E se a ação, ela tá sempre muito próxima do valor justo, o que cabe pro investidor decidir é somente a quantidade de risco que ele quer carregar na sua carteira. Você quer montar uma carteira mais arriscada ou menos arriscada do que a média de mercado. Ou até mesmo, se for o caso, investir através de índices e se expor a uma forma genérica a quase todas as empresas do mercado. Também é uma possibilidade que você também pode mesclar isso na sua carteira. Então bom, nivelamo todo mundo aqui, todo mundo agora sabe o que seria um mercado eficiente. E quem quiser se aprofundar sobre isso, eu recomendo esse livro daqui, ó, um passeio aleatório por Wall Street. Tem em inglês também, é Randall Walk Down Wall Street. E um livro muito bom, que eu sugiro até ler antes desse, que é o Mercados Adaptáveis, do Andrew Lowe. E aí você continua a pergunta assim, se o mercado é quase sempre eficiente, por que a relação preço-valor patrimonial em FII de tijolo é furada? Eu já fiz um vídeo aqui há mais tempo falando por que você nunca deve usar a relação preço-valor patrimonial pra analisar fundos imobiliários de tijolo. Porque é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, os FIIs estão muito baratos. A relação preço-valor patrimonial está abaixo de 1. Ou seja, o FII está valendo menos no mercado do que o patrimônio contábil dele. Só que a gente precisa entender como que esse patrimônio contábil dos fundos imobiliários, ele é contabilizado. O que será que é mais eficiente? O mercado precificar os imóveis através das cotas dos FIIs indiretamente? Ou o registro contábil desses imóveis? Se você quer melhorar ainda mais os investimentos em fundos imobiliários, eu recomendo você ler a instrução da CVM, ICVM 472. É a instrução da CVM que rege o funcionamento dos fundos imobiliários. Tem ali algumas páginas, umas 30, 40 páginas. É super simples pra você entender como que é a estruturação, como funcionam as assembleias, quais são as obrigações do administrador e do gestor, quais são os direitos dos cotistas, como funciona toda essa lógica. Recomendo você dar uma lida. Mas eu queria trazer pra vocês aqui a instrução 516-516, que é a instrução que rege a parte contábil dos fundos imobiliários. Quando a gente chega no artigo 7º, e eu vou pedir pro Theo colocar aqui pra vocês enquanto a gente lê junto, ele diz o seguinte. Após o reconhecimento inicial, ou seja, após o fundo imobiliário comprar um determinado imóvel que ele vai registrar pelo custo que ele pagou, As propriedades para investimento devem ser continuamente mensuradas pelo valor justo. Ah, mas o que é esse valor justo, né? Intense por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre as partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada. É você fazer uma avaliação do valor daquele imóvel. Só que os imóveis, eles não possuem liquidez, pra você saber o tempo inteiro, momentaneamente, quanto que aquele imóvel vale. Parágrafo 2º Ou seja, olhe ao seu redor, veja quanto que os ativos estão sendo negociados, e isso vai te balizar de alguma forma. Parágrafo 4º, e aqui que a gente chega na parte importante. Na impossibilidade de aplicar o disposto no parágrafo anterior, a instituição administradora deve usar, na ordem, as seguintes informações para estimar o valor justo. Ou seja, se você não tem um imóvel que é muito líquido, ou que na região tem muita liquidez, o que acontece com a maioria dos imóveis dos FIIs, não é? Você não tem prédios na Faria Lima sendo negociados todos os dias, você não tem galpões logísticos sendo negociados todos os dias. E é a obrigação do administrador registrar um valor mais próximo do valor justo. E aí o parágrafo 4º fala o seguinte, você vai fazer nessa ordem. Primeira ordem, preços correntes praticados em um mercado líquido de ativos de diferente natureza, condição, localização, sujeitos a diferentes contratos de aluguéis ou outros, ajustados para refletir essas diferenças. Na prática, quase nenhum fundo imobiliário usa essa primeira forma. Forma número 2, preços recorrentes de ativos semelhantes praticados em mercados menos líquidos, ajustados para refletir quaisquer mudanças nas condições econômicas em relação à data de ocorrência daqueles preços. Ou seja, tá bom, não tem tanta liquidez? Pega uma referência, um artigo que foi negociado ali há mais tempo. Também quase nenhum fundo imobiliário utiliza essa métrica. A métrica que a maioria dos fundos imobiliários utilizam, para você ver qual métrica o fundo imobiliário que você investe utiliza, você tem que abrir as demonstrações financeiras padronizadas anuais. Você vai lá no valor justo dos imóveis e o administrador vai falar como que os imóveis são contabilizados e você vai ver que a maioria é dessa seguinte forma. Projeção de fluxos de caixa descontados baseados em estimativas confiáveis de fluxos futuros de caixa. Beleza, o resto vocês leem aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas basicamente é você pegar um imóvel, projetar os aluguéis futuros, descontar isso a uma taxa presente e fazer um valuation daquele imóvel. Ou seja, a gente vê que essas variáveis são muito sensíveis. Se você tem um imóvel que está com 20% de vacância, como que você vai projetar esse aumento de vacância? E mais do que isso, a qual taxa de juros você vai descontar essa projeção futura? E mais do que isso, você vai projetar esse caixa por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos, por 100 anos, por 200 anos? Você vai considerar também as reformas que esse imóvel eventualmente vai precisar? Os retrofits que esse imóvel vai precisar? Então, normalmente, o que o administrador faz é contratar uma pessoa, uma empresa, para fazer um laudo de avaliação daquele imóvel. E o laudo de avaliação daquele imóvel, normalmente, é um valuation desse tipo de desconto de fluxo de caixa, feito de forma super simplória. E aí eu te pergunto, o que será que é melhor em avaliar o valor justo daqueles ativos que estão ali dentro? Um mercado líquido, que negocia as cotas dos fundos imobiliários todos os dias? Um mercado que é extremamente competitivo, onde a gente tem centenas ou até milhares de investidores olhando para o mesmo ativo e tomando decisões de investimentos de compra e de venda daquelas cotas, ou simplesmente um laudo de avaliação que é feito uma vez por ano? Porque ainda tem esse problema. Normalmente, esses laudos, eles estão feitos uma vez por ano. Então, você fez um desconto de fluxo de caixa, por exemplo, no começo do ano, e no final do ano, os juros já abriram. Ou seja, você vai ter que descontar esse fluxo a uma taxa maior. Só que o mercado, muitas vezes, já viu isso antes. Porque o mercado financeiro, inclusive o mercado dos fundos imobiliários, está olhando para onde a Selic está indo, está olhando para onde os juros futuros estão indo, está olhando para onde que a taxa livre de risco acima da inflação, que é medido pela NTNB de longo prazo, ou Tesouro IPCA, que é a nomenclatura mais popular, tá? Então, se o título público está negociando IPCA mais 6% ao ano, em uma determinada data, quanto que esse imóvel vale? Porque se o juros fechar para IPCA mais 3%, conforme a gente viu lá em 2020 e 2021, em tese, o valor dos imóveis deve subir. Só que o laudo de avaliação que vai ajustar o patrimônio, ele é feito uma vez por ano. Então, você tem uma métrica patrimonial, um valor patrimonial, que utiliza uma metodologia de cálculo totalmente sensível a variáveis que alteram todos os dias, e você tem esse laudo sendo atualizado uma vez por ano. E aí você pode falar, tá bom, Fábio, mas as empresas que têm ali imóveis sendo negociados na mesma região, porque também gerencialmente é muito comum a gente falar sobre o custo de reposição. Quanto que custa para eu repor um imóvel aqui na Faria Lima, né? Comprar um terreno, construir um imóvel, qual que é o valor? Ah, o fundo imobiliário está sendo negociado menor do que o valor de reposição daquele determinado imóvel. Vejo isso sendo dito em alguns fundos imobiliários, em alguns fundos imobiliários que tem uma vacância alta. O imóvel está vago e você está pensando no custo de reposição para construir um imóvel novo. Mas a grande verdade é que o custo de reposição ele não importa. Porque, veja bem, se você tem um imóvel vago que te gera despesa em uma determinada região, talvez a construção daquele imóvel em um primeiro momento nem deveria ter acontecido, porque não existe uma demanda por aquele tipo de imóvel naquela determinada região. Eu te pergunto, num exemplo bastante esdrúxulo, se você constrói um prédio comercial no meio do deserto do Saara, ele provavelmente não vai valer nada porque as pessoas não querem montar escritórios naquela região. E aí você justificar que esse imóvel está barato porque ele está sendo negociado por um custo menor do que o custo de reposição é uma coisa que não faz tanto sentido porque inicialmente aquele imóvel nem deveria ter sido construído lá. Então a métrica valor patrimonial ela é uma métrica muito ruim para você tomar a decisão de investir num fundo imobiliário ou não. O que o mercado faz ao precificar os ativos e os fundos imobiliários, eu já falei bastante sobre isso aqui no canal. Se você é meu aluno, tem aula específica só sobre precificação de FIIs lá na plataforma do curso. E se você não é meu aluno, tem uma live aqui no canal, vou deixar aqui em cima que é só sobre precificação de fundos imobiliários. Dá uma olhadinha lá depois que você vai ver mais em detalhes. Mas se você for pegar o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, e comparar a performance dele com a dos títulos públicos indexados à inflação, você vai ver que é uma performance muito parecida. Porque no longo prazo, principalmente os fundos de tijolo, eles vão ter um retorno estimado de inflação, porque os imóveis tendem, na média, a performar pelo menos pela inflação em períodos de 20, 30, 40 anos, mais o retorno dos aluguéis, que pode ser entendido como os dividendos que estão distribuídos, porque afinal de contas a gente tem 95% de obrigatoriedade na distribuição dos dividendos. Então quando você vê um fundo imobiliário pagando 6% ao ano, 8% ao ano, o que você pode entender? No longo prazo, se tudo der certo, eu vou receber inflação, que vai ser refletida pela valorização das cotas, mais esse retorno real que está sendo distribuído em forma de dividendos. E o aluguel também é corrigido pela inflação. Então é por isso que você tem que olhar para o fundo imobiliário e ver aquele dividend yield que ele está pagando como algo a ser ajustado pela inflação. Principalmente se a gente está falando aqui de fundos que não são alavancados e fundos que não têm dívida, tá? Então o que o mercado faz o tempo inteiro é ver quanto que o Tesouro IPCA está pagando e quanto que a cota do FII tem que valer para que eu sempre tenha um prêmiozinho em cima do título público. Porque afinal de contas se for para não correr risco nenhum eu vou para o título público. Eu não vou ter risco de vacância, não vou ter risco de reposição, não vou ter nenhum risco de emissão no futuro. Você pode perceber que os fundos imobiliários de tijolo, eles sempre estão pagando um yield real de mais ou menos 1 a 2,5, 3% ao ano a mais do que um título Tesouro IPCA indexado à inflação de longo prazo. E afinal de contas os imóveis eles têm uma perenidade também de longo prazo e aí a gente pega essa taxa também de longo prazo. E lembrando que os fundos imobiliários têm um retorno real, a parte real do retorno que vem dos dividendos isenta de imposto. O que no caso do Tesouro IPCA não é verdade. Então esse spread entre 1,5, 2,5, 3% a mais que os FIIs oferecem ele é ainda maior porque no caso do título público você tem imposto para pagar sobre os rendimentos. E aí de novo a gente chega naquela ótica de como que eu vou decidir em qual FII ajustar? Muita gente olha só os FIIs que estão pagando dividend yield maior. Mas nessa ótica o que o mercado também faz ao precificar a cota dos FIIs? Ele vê quanto o título público está pagando e ele vai precificar os fundos mais arriscados com um yield maior. Os fundos menos arriscados com um yield menor. Tanto é que se você for pegar por exemplo o KNRI11 ele sempre está com dividend yield menor do que os seus pares porque o mercado entende que ele é um fundo menos arriscado pelo histórico que ele tem pela boa gestão que ele tem pelos imóveis que estão ali dentro. Ao passo que quando você pega fundos mais novos fundos que tem menos imóveis você vai ver que eles pagam um dividend yield maior. Mas o mercado entende que esse dividend yield ele é mais imprevisível porque o fundo possivelmente é mais arriscado. Então basicamente é assim que o mercado precifica e a sua tomada de decisão a investir num fundo imobiliário ou não tem que ser eu quero correr mais risco e ter uma possibilidade de ganho maior no longo prazo ou eu quero correr menos risco e ter uma possibilidade de retorno um pouco menor no longo prazo. Ou seja, quão previsível eu quero que os meus retornos sejam. Porque conforme eu falo o investidor prudente ele sempre tem que pensar antes o quanto que ele pode perder e só depois pensar no quanto que ele vai ganhar com aquela alocação de capital. E bom pessoal pelo vídeo de hoje é isso espero que vocês tenham gostado deixa o seu like compartilha com quem vocês acham que tem interesse isso ajuda demais aqui o canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.